Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista e é um prazer ter você por aqui. Bom, nos últimos meses eu atendi muitos pacientes com esclerose múltipla e, apesar do diagnóstico, as pessoas ainda ficam com muitas dúvidas em relação à alimentação. Então, se você tem alguém na família com esclerose múltipla ou se você recebeu esse diagnóstico, esse vídeo é pra você. A esclerose múltipla é uma doença crônica degenerativa de caráter inflamatório que acomete e reduz a bainha de mielina dos neurônios. Vários fatores podem combinar-se aumentando a propensão à doença, como desordens genéticas, dieta inadequada, tabagismo, exposição a toxinas e infecção pelo vírus Epstein-Barr. Os sintomas da doença incluem paralisia, tremores, dores, ansiedade, estresse, depressão, déficit de atenção, problemas de aprendizagem, cansaço, vertigens e distúrbios visuais, que comprometem a qualidade de vida conforme a doença vai progredindo. Enquanto a cura da doença não chega, vários estudos vêm sendo feitos na área de nutrição, na tentativa de minimizar a progressão da doença e também seus sintomas. Um dos fitoquímicos estudados é a epigalocatequina galato do chá verde, que melhora a função muscular de pacientes com esclerose múltipla. Além dos efeitos antioxidantes da epigalocatequina, o chá verde contém outros polifenóis que possuem efeitos neuroprotetores. Como os alimentos de origem vegetal são riquíssimos em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, vêm sendo feitos estudos também acerca da efetividade das dietas vegetarianas em indivíduos com esclerose múltipla. Um cuidado, entretanto, que devemos ter é quanto à vitamina B12. A vitamina B12 está presente em alimentos de origem animal e sua deficiência na dieta vegana está associada à menor qualidade de vida e mais dor em pacientes com esclerose múltipla. Assim, se esses pacientes resolvem adotar a dieta vegana, precisam suplementar a vitamina B12. Apesar dos leites e derivados fornecerem também vitamina B12, seu consumo tem sido restringido em pessoas com esclerose múltipla porque o leite pode aumentar a inflamação e as reações alérgicas, dificultando o tratamento da neuroinflamação e aumentando a dor. O leite de vaca pode ser substituído por preparações com leite de arroz, macadâmia, quinoa, aveia, amêndoas ou soja. Os laticínios também são ricos em cálcio, mas este mineral também pode ser encontrado em alimentos de origem vegetal como couve, couve-flor, mostarda, nas algas, no repolho, no brócolis, nas oleaginosas, na pasta de gergelim e nas leguminosas como feijão, grão-de-bico, lentilha e ervilha. Outra desvantagem do consumo de leites é que para muita gente ele acaba inflamando também o intestino e quando o intestino inflama, todo o corpo inflama junto, inclusive o cérebro. Alguns estudos têm mostrado que o consumo do leite e também de alimentos com glúten contribuem para a desbiose intestinal, para o desequilíbrio entre micro-organismos bons e ruins e para a aceleração da progressão da doença, porque esses alimentos possuem antígenos parecidos com a sequência de aminoácidos presentes na bainha de mielina do cérebro e se o organismo se confundir, ele pode atacar não só o alimento, mas também a bainha de mielina. Outra deficiência bastante associada à esclerose múltipla é a deficiência de vitamina D. Nós produzimos a vitamina D na pele quando somos expostos ao sol, mas muita gente produz pouquinho, seja porque não se expõe muito ao sol, seja porque quando se expõe está com protetor solar. Então, é importante que se faça anualmente o exame de sangue para se verificar a quantidade de vitamina D que está circulando no plasma. Se essa quantidade estiver baixa, a suplementação é recomendada. Outro nutriente muito importante para o controle da inflamação na esclerose múltipla é o ômega 3, que está presente em alimentos como salmão, sardinha, atum, cavalinha e bacalhau. Está presente também no óleo e na semente de linhaça e nas sementes de chia. Se a pessoa tem um consumo baixo de ômega 3, a suplementação também pode ser necessária. Outros estudos também mostram que o tipo de gordura que a gente consome vai influenciar muito na estrutura das membranas do cérebro. Por exemplo, uma alimentação rica em gordura saturada presente nas carnes e nos laticínios e também rica em gordura trans presente nos alimentos ultraprocessados altera a estrutura das membranas do cérebro, favorecendo a degradação da mielina. Por isso, a dieta deve estar bem ajustada para as necessidades do paciente. Quanto mais ajustada estiver a dieta, menor vai ser o cansaço, menor vai ser a dor e maior vai ser a disposição. Para saber mais, consulte o meu site andreatorres.com.br ou então se desejar uma consultoria, veja o link abaixo e entre em contato. Um grande abraço!